A escola Dom Domingos Carreirô, situada no setor aeroporto, realizou na manhã desta feira 17 de abril, o dia D da busca ativa escolar. O evento teve início logo cedo no semáforo próximo a Drogazil, no setor aeroporto, onde os estudantes e professores faziam as orientações aos motoristas que passavam pelo local. Hoje é o dia D da busca ativa, toda a rede estadual está com esse trabalho e a escola Dom Domingos teve essa estratégia de sair para fora da escola e fazer esse momento aqui no semáforo, orientando as pessoas que passam, dizendo a elas que lugar da criança na escola, fora da escola não pode. Mas esse trabalho também já é feito no dia a dia na escola, uma ação conjunta de todos da equipe, para que nenhum aluno se evada da escola. Nós queremos que ele se matricule, queremos acompanhar no processo todo e no final do ano ele se entregue à sociedade aprovado e não desistir da escola. Inclusive essa ação envolve vários estudantes, professores. Sim, a ação envolve vários estudantes, envolve professores, equipe escolar como um todo. Todos estão envolvidos na ação. Aí no momento em que os motoristas param, eles entregam um papelzinho, o que é que fala nesse papelzinho? Sim, os meninos estão entregando um panfleto que diz que hoje é o dia D da busca ativa e nós estamos num trabalho de combate à evasão escolar. Esse trabalho é importante para conscientizar aquelas pessoas a levarem os filhos para as escolas. Sim, é de suma importância, porque às vezes as pessoas pensam que perder a aula, matar a aula, é só um dia ou dois, mas isso vai acumulando, vai ocasionando prejuízo e o estudante vai ficando desmotivado. Então a gente precisa entender que fora da escola não pode. É um incentivo para que os pais, eles mantenham seus filhos, não deixem eles perderem a aula, comuniquem à escola se houver atestado. Então a equipe inteira, a equipe multiprofissional, ela está inteira, a equipe escolar, nesse trabalho, contínuo. Hoje é um dia D, mas o trabalho é feito de forma contínua na escola. Nós temos alunos que estão retornando à escola devido ao trabalho da busca ativa escolar. Alguns alunos que estavam evadidos hoje estão tendo a oportunidade de retornar e retornar com sucesso devido a esse trabalho que a equipe toda está desenvolvendo dentro da escola. Eu acho bem legal e ajudo os estudantes vão ter que entender que se eles retornar à escola, eles vão ser bem recebidos. É muito importante para o povo reconhecer a importância dos estudos, né? E não abandonar os estudos por coisas boas, como o Iago falou. E o contato com a população também que passa por aqui, né? Isso. Achei muito importante que vocês vieram aqui. Hoje nós estamos aqui munificadas com as escolas, escolas com a Seduc, para nós combatermos o aluno fora da escola, porque fora da escola não pode. E nós estamos aqui hoje com o Colégio Dom Domingo, nessa iniciativa que, para mim, vale uma nota além de 100, é mil. E por isso, hoje eu visto a minha camisa e me componho junto com eles, com essa equipe maravilhosa dessa escola, que está nesta luta de combate à evasão escolar. A busca ativa, na verdade, ela é uma estratégia estadual, não é? E hoje todas as escolas do Tocantins também estão no combate à evasão escolar nota zero. E hoje, dia 17, é o dia D. Por isso, eu quero palmadas, bem palmadas, forte mesmo, para a escola DDC, que está aí realizando essa blitz, juntamente com todos os alunos aí, que são protagonistas dessa história, dessa busca desse aluno fora da escola. Estamos na luta contra a evasão escolar!